Espírito Santo, obrigada por esse dia de domingo, Senhor, e por cada homem e mulher que ora comigo, agradecendo, porque nós estamos respirando e somos vencedores. O Senhor hoje nos deu grandes livramentos, grandes vitórias, assinou para nós o que nós não podíamos. Somos gratos, Pai, e colocamos a nossa vida inteiramente nas Tuas mãos. Livra-nos do mal essa noite, escreva, Senhor, o nosso nome no livro das vitórias, também escreva no livro da vida, nos proteja, Senhor. Guarda-nos como a menina dos Teus olhos, em nome de Jesus. Amém. Legenda por Sônia Ruberti